Gabigol, que sempre foi amado pela torcida do Flamengo, nesse momento virou alvo da ira de milhões de rubro-negros mundo afora. Depois de um ato surpreendente de Gabigol, o Flamengo resolveu agir. Vamos descobrir as reações do jogador, torcida e dirigentes com mais uma confusão, envolvendo o Camisa 10. Infelizmente, no Ninho do Urubu, quando tudo parece estar calmo, sempre vem uma tempestade. Imagine a cena, o ídolo do seu time vestindo a camisa, de um rival e curtindo com amigos. Inacreditável, não é? Foi exatamente isso que aconteceu com Gabriel Barbosa, o Gabigol, e a repercussão não poderia ser diferente. A partir de agora, ele não usará mais a icônica Camisa 10 do Flamengo. Segundo milhões de torcedores, foi um deslize inaceitável. Em uma foto que viralizou, Gabigol aparece em sua casa, trajando a camisa do Corinthians, bebendo cerveja e acompanhado de amigos. Entre os presentes estavam dois funcionários do Flamengo, o supervisor Márcio Santos e o roupeiro Sidney Bernardes. A imagem, capturada no dia seguinte à vitória do Flamengo sobre o Bolívar por 4 a 0 na Libertadores, gerou uma reação imediata do clube e, principalmente, do presidente Rodolfo Landin. Imagine a surpresa e a decepção, ao ver seu principal atacante, vestido e fazendo propaganda de outro patrocinador, com o manto de um dos maiores rivais. Acionaram a sirene vermelha já de madrugada, e numa reunião de emergência, pela manhã, foi tudo decidido. Desde as 7h40 da manhã, o vice-presidente de futebol, Marcos Brás, e o diretor de futebol, Bruno Spindle, estavam em reunião. O resultado? Uma decisão firme e exemplar. Gabigol foi multado em 10% do seu salário e perdeu o direito de usar a camisa 10 em competições onde a numeração pode ser alterada. No entanto, ele manterá a camisa na Libertadores, já que as regras da competição não permitem mudanças durante o andamento. O atleta arranhou em definitivo sua imagem perante a torcida do Flamengo. Para um jogador da estatura de Gabigol, ser multado e perder a camisa 10 é um golpe significativo. A camisa 10, que já foi vestida por lendas do futebol, e Zico é o exemplo supremo, dentro e fora de campo. Essa camisa carrega um peso histórico e simbólico. Até o rei do futebol já vestiu num amistoso no Maracanã. Com essa decisão, o clube envia uma mensagem clara sobre a importância de respeitar a instituição e seus torcedores. Além disso, o supervisor Márcio Santos recebeu uma advertência formal em sua carteira de trabalho, reforçando que atitudes que possam prejudicar a imagem do clube não serão toleradas, independentemente da posição ocupada. E agora eu pergunto pra vocês, será que Gabigol tem jeito? O ex-camisa 10, que recentemente voltou a jogar, após uma suspensão por tentativa de fraude em exame anti-doping, ainda não marcou gols em suas últimas quatro partidas. Contra o Bolívar, ele entrou apenas aos 24 minutos do segundo tempo, mostrando que sua performance dentro de campo também está além do esperado. Muitos falam do esquema tático, que não favorece, que ele está fora de forma, que o Tite não gosta dele. Mas enfim, nada justifica ele ter feito, o que fez com a torcida do Flamengo, que sempre o ídolo atrai e apoia, nos momentos mais difíceis da sua carreira. Este episódio serve como um lembrete, de que ser um ídolo vai além de marcar gols e conquistar títulos. Envolve comportamento exemplar, respeito à instituição e aos torcedores, e a consciência de que cada ação, fora de campo também reflete, na sua carreira e na história, que está construindo. Diante de todos os fatos mencionados, concluímos que, a punição a Gabigol é uma prova de que o Flamengo não tolera desrespeito à sua camisa e sua torcida. A decisão firme do clube, busca preservar a integridade e a imagem do Flamengo, ao mesmo tempo em que impõe ao jogador, a responsabilidade de suas ações. Resta saber se Gabigol aprenderá com esse episódio e voltará a brilhar, com a seriedade e dedicação que a camisa rubro-negra exige. Gostou do vídeo? Então não esquece de dar o like, e se quer ficar por dentro de todos os detalhes do escândalo envolvendo o Gabigol no Flamengo, não perca tempo e responda. O que você acha das consequências da polêmica? Qual sua opinião sobre a decisão do clube? Você ficou chocado com a foto de Gabigol com a camisa do Corinthians? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir até o final. Ative o sininho para receber notificações, e não perder nenhum vídeo do nosso canal Abrando Geral. Abraços e te aguardo no próximo.